Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Fire Commander Já deixa aquele likezão, confere a playlist por aqui E vamo lá pessoal, agora liberou as missões do ModStory São missões mais difíceis, mais elaboradas aí Vamo nessa cara Bom, Waterhouse District O alarme não disparou e não alertou os funcionários do armazém O fogo tomou conta, o risco de explosão é alto Bora lá então Agora eu já tenho mais equipes aí E eu tenho que ter um bobeiro especial aqui que já tá pronto Colocar todo mundo aí Beleza pessoal, vamo lá cara Eu consegui aumentar um pouco a equipe aqui E tive que refazer uma missão aqui pra liberar o técnico né cara Vamo lá, agora vai hein Não, pode pular que eu já treinei tudo Vamo lá com essa promete pessoal Primeira missão do ModStory agora vai ser mais difícil né cara E com coisas, habilidades especiais, vambora Inclusive Meu nome é John Zeromsky Inclusive eu fiz algumas melhorias de velho No batalhão e tal, depois eu mostro quando acabar aí Do I have some stories to tell People think being a fireman is like being a super hero Risking your own life to save others And living a wholesome life where some godlike force is protecting you from danger While the reality is often more mundane The stories I'm about to tell you Are about bravery And unpredictable forces of nature The ones When even in the last minutes of intervention The unexpected turn of events made us doubt whether we could beat the odds That summer was scorching hot We were really swamped with transporting and providing water The shifts were long and by the end of the day we were really drained But then a call came A warehouse at the outskirts was on fire The fire alarm must have been broken And by the time someone called the fire department People were already trapped inside And some were already unconscious Ferro, pessoal, vamo lá, cara Grupo... Tá, vamo lá, cara Vamo avaler a situação Temos uma vítima nesse galpão Tem mais um aqui, ó Vários explosivos, então Aqui tem menos, né, cara Eu vou dar prioridade a esse galpão aqui, cara E nesse... Nossa Nesse outro tem duas presas aqui, né, cara Bom, tem um tanque de LPG, né De gás Bom, pessoal Infelizmente Aqui a vítima não pode fazer muita coisa, né, cara Não tem mais habilidade e ainda não tá liberada De... Coisa a serra, né, cara Ai, vamo lá, mano Partiu Primeira coisa a fazer Mandar logo o técnico aqui, né Ele ser o hacker Eu não posso fazer Vem cá, velho Você vem pra cá, beleza Agora vem que tem o caminhão do tanque aqui, ó Com o caminhão Vem pra cá, todo mundo Bora Vai ser até isso, mano, velho Vamo embora, velho Bora, mano Abre logo isso aí Aqui, ó Logo pra ele abrir a catraca aqui, né, velho Bora, cara Abre logo, moço Vai, vai Eu usei o terminal console O obstáculo foi brechado Vem, caminhãozinho Vem pra cá, vai Ajuda aqui Vai, pega logo essa mulher aí Traz a vítima pra cá Cadê a ambulância? O obstáculo foi brechado Bota, bota a ambulância aqui no cantinho Vem, mano, vem Vem, cara Vai, cara Você pega essa aqui Você pega essa aqui Você pega essa aqui Que já tá mal, mano Bora 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 pra gente cuidar só do incêndio, velho Vem Eu estou aproximando alguém Vem Vem, camarada Aqui, ó A ambulância aqui, ó Vamo lá Vamo lá Vamo ver se a minha estratégia vai dar certo aí, cara A pessoa foi escorregada para um lugar seguro Tá, vamo lá Vamo lá Começa a ajudar a apagar esse incêndio aqui, ó Ok A pessoa está recebendo ajuda na ambulância Tá, vem ajuda aqui, ó Entendido Tá, você vem logo aqui A pessoa foi escorregada para um lugar seguro Tá Tá Eu quero dois aqui E vocês dois, cá, ó Estou bloqueado Não posso passar por você Boa, ajuda ai Vem cara, ajuda aqui Pronto, vamos lá, dividi 2, 2 Cadê o outro aqui Tem você, ajuda aqui Dá pra fazer muita coisa ali não Deixa os dois tentarem apagar Cadê o recruto, esse cara é novato Pronto, vamos ver como é que tá Vai cara, joga aqui Esse caminhãozinho é muito bom Vai ajudar bastante Como é que tá aqui Tão que boas Bom, a mulher tá sozinha aqui Pera ai Vem meu velho, vem ajuda ela aqui Como tá aqui Nossa, pior que não tem nem como passar com o caminhãozinho por aqui O caminhão tá todo bloqueado Eu tô fora da água Vem mulher, vem pra cá Procedendo O que é que explodiu o LGP aqui, né Menos mal Vai cara, apaga logo aqui Vem mulher, vem pra cá Vem mulher, vamos ajudar logo aqui Minha banca tá full agora Como é que tá esse armazém? Aqui tá de boa, né Pelo menos o fogo fica isolado ali O caminhão não quer mais apagar a boca Vai daqui, mano, vai Bom, vou pôr esse caminhão Vou deixar ele de prontidão aqui Nossa, você tá fazendo nada aqui Vem aqui, cara, ajuda aqui, ó Proceda isso O fogo é extinguido Pronto Tá, o incêndio aqui já acabou, então Vem aqui, ó O fogo é extinguido Vem pro de cá Vem, mano, deixa aqui O fogo é extinguido Tá, esse aqui já tá de boa Vamos controlar aqui agora Vem pra lá Vem pra lá Dois ali Como é que tá aqui Nossa, aqui já controlou, cara Vem pro lado de fora Ajuda aqui Você vem cá, velho É, até que tá de boa, né Com a equipe grana agora melhorou Cinco integrantes aí Sabe aí, mano, não fica por perto não Tá, tem três ali, vamos ver aqui Vocês dois já conseguiam Quase Vem pro lado de fora Vem pro lado de fora Vem pro lado de fora Procedendo Vem pro lado de fora Ou sentiu a irritação de cada um de sua pele, se você esteja perto de algum lugar sem usar o banheiro de banheiro Depois de extinguir a casa, nós percebemos que o fogo tinha chegado à estação de gás Há casos possíveis no site, então tivemos que se acelerar Vem para cá, vai lá rapaziada, vai todo mundo de pé mano Tem vítimas ai Abre logo essa porta, vem, vem, vem negada Cadê o pessoal? Tá aqui né Vem, vem, vem pra cá mano Fio extinguido Pega o caminhãozinho aqui, traz ai pra cá, que a ocorrência vai aqui velho Nossa, tem fogo ali Cadê a rapaziada velho Pior que ele não pode entrar na viatura pra ir mais rápido né cara Deixa eu só ver se não ficou ninguém aqui Não, tá todo mundo lá né Vamo lá então O obstáculo foi destruído, ok Vai mano, pega aquela ali Vem que tem uma vítima aqui ó Vamo andar médico aqui Tá cara, traz logo pra ambulância aqui vei Tem fogo lá dentro, véi. Como é que chega? Tem que arrumar essa porta. Tá, vamos por partes. Tá incendiando tudo ali, cara. Pode ter esse lado aqui, véi. Deixar aquele caminhão de prontidão ali. Caraca, tá tudo muito sem água, véi. Deixar aquele caminhão de prontidão. Persona escutada. Ficou. Meu tanque está completo agora. Estou sem água. Meu tanque está completo agora. Entendido. O gás, o gás, o gás. Boa. Explodiu, já, véi. Não. Vem, cara. Entra aqui, ó. Vem aqui dentro logo. Meu tanque está completo agora. Fio extinguido. Pronto, mano. Vem aqui, ó. Vem apagar logo aqui, véi. Vocês vêm pra cá, vai. Sai de perto do fogo, mano. Entendeu? Ainda tem uma vítima aqui, véi. Ainda tem uma vítima aqui, véi. Persona escutada. Tá, véi. Vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Fio extinguido. Aqui já foi. Pronto. Vamos dividir essa equipe aqui, cara. O obstáculo foi destruído. Já foi, mano. Começa a apagar aí, cara. Vai. Tá sem água, mano. Vamos abastecer logo aqui. Tem fogo lá. O obstáculo foi destruído. Precisa de água. Quem precisa de água, cara? Vem pra cá. A água refilled. Fio extinguido. Fio extinguido. Tá. Vamos tentar controlar o pavilhão, cara. Fio extinguido. Minha tanque está completo agora. Tá. Vem pra cá, cara. Vamos pagar logo aqui. Como é que está aqui? Aqui já apagou. Ajuda o tomada daqui, ó. Ajuda o tomada daqui, ó. Pronto. Dois lá. E três aqui, véi. Tá. Vem, mano. Ajuda ela ali, ó. Aqui tá fácil agora. O que é esse daqui? Minha tanque está cheia agora. Estou com ele. Vem para cá. Ajuda dois aqui. Ajuda aqui. Minha tanque está cheia agora. Vou pegar o caminho para cá. Entendido. Você vem para cá. Encino apagado. Vem você. E você? Vem para cá. Não, vem para cá. Pronto. Está suave pessoal. O caminho da conta aqui. Você está bom cara. Não, está bom não. Deixa eu encher mais. Pronto, agora sim vai dar certo. Boa. Boa. Nossa, eu não tinha visto cara. Voltou a encender aqui. Caralho mano. Vem cá rapazes. No caminho. Para cá mano. Voltou a encender aqui. Eu não sei de ninguém. Não, não sei. O fogo é extinguido. Temos que estivemos ocupados. Apenas que estivemos ocupando a parte da distrita. O fogo se estivesse estourado. E surpreendeu as pessoas. Apenas que gostaram de comer. No meio do dia sem cuidado no mundo. Temos que estourados. Mas todos os outros equipamentos estão ocupados. Não havia tempo para restar. Temos que estourados. Nossa mano, não acaba não cara. Começa logo a mandar a galera para cá então. Vem para cá. Manda logo o caminhãozinho aqui ó. Vem para cá. Manda logo o pessoal a pé. Não é que demora. Tá vem para cá. O caminhão também. Vamos ver o que ficou lá. Caralho, mano, a missão não acaba não, véi. Vamos procurar, rapaziada, se eu deixar alguém aqui. Aqui, ó, ficou um. O fogo tá se espalhando. Tô sussurando o nariz, meu. Pronto, acho que eu não deixei ninguém aqui mais, véi. Vamo lá, então. Vai, pega logo essa mulher aqui. Pronto, traz pra cá. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Pronto. Persona escuridada. Ficou completamente recorregado. Fio extinguido. Os obstáculos foram fechados. Eu estou com isso. Preciso de água. Entendido. Minha tanque está feita agora. No meu caminho. A água refilada. A água refilada. A água refilada. A água refilada. Tá. Vem aqui pra dentro. Ajuda aqui. Vamo controlar logo aqui, velho. Nossa, mas será que vai espalhar aqui pra construção, cara? Controlar logo aqui, velho. A água refilada. A água refilada. Não pode passar. Ok. Vem, mano. Vem. 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 Fio extinguido. Um bloco. Vem. Sai daí, né? Seu animal. Vem. Que grande, velho. Bom. Vem pra cá. Ajuda ali. Eu não posso. Procedendo. Impossi... Impossi... Vai, cara. Não dá pra usar mais o canhão, velho. Não dá pra usar mais o canhão, velho. Ah, não é esse não, velho. O caminhãozinho pro canhão é esse. Tá. O incêndio aqui já foi controlado. Agora só falta aqui, velho. Vem, moleque. Vem pra cá. Eu não posso. Também ajuda aqui. Entendeu. Eu tô com medo de pegar fogo aqui nesse armazém, cara. Já passou pra cá. Vem vocês pra cá, então. Ok. Sai daí, cabelo. Dá pra entrar aqui na obra, velho? Agora tem um portãozinho no serra, cara. Mas a gente não tem especialista ainda, velho. Ah, o cara tem. Vamos ver. Fire extinguished. Aproveita e já reabastece aqui, velho. Caiu os outros, velho. Boa, garota. Minha tanque está feita agora. A água refilada. Rápido. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu puxar o caminhão pra cá, né velho. Entendeu. Tá bom. Boa, eu vou deixar ele aqui, né. Caso eu precise, se espalhar fogo, alguém... Vai cara, vai ali. Bora, bora. Vem, vem vim. Bora. Pronto. Agora é só controlar aqui, cara. Precisa de água. Quem? Quem? Vem. Ajuda aqui, ó. Um, dois, três... Três, quatro... Tá faltando um, cara. Cadê? Tá faltando um em algum lugar, velho. Ah não, tá aqui, ó. Três, quatro... E o outro aqui. Bora, vem pra cá, velho. Acho que sim, acho que a gente deu conta agora, velho. Caralho, mano. Essa missão é onda. Da hora, velho. O incêndio começou aqui, espalhou pro posto. Veio pra cá e veio pra obra, velho. Acho que agora já foi. Vinte e dois por cento de dano. Não, só falta aqui, ó. Quando eu leio um jornal, um dia depois de um evento assim, geralmente não aprendo nada de expectativa. Depois disso, eu vi com meus próprios olhos. Mas essa vez foi diferente. Um fogo causado por um adolescente carelessly putting out their cigarette is nothing new to us. But a purposefully disarmed fire alarm due to two frequent fire training sessions distracting the workers... Well, that surprised even the most experienced among us. Um dos... Ae, mano? Ae, mano? O fogo parece que foi causado por um adolescente, velho. Três mozones. Nice, velho. Muito bom, véi. Cinco estrelas. Top, hein? Bom pessoal, agora a gente tem garagem né cara, vamos juntar um dinheirinho aqui, eu já melhorei a parte de mangueiras, eu quero melhorar o equipamento aqui dos bombeiros né, equipamento, veículos né, canhão de água, veículo tanque né, acho que melhora a capacidade ou enche mais rápido, eu não sei né cara, já dá pra fazer esse aqui inclusive, mas vamos ver, cadê, 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 academia, habilidades, upgrades, aqui coisa da academia, por enquanto não, ó, dá pra recrutar mais gente cara, medo da aula aí com o recruta né, mas por enquanto acho que tá tranquilo, bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês estão curtindo, tá ficando top agora hein irmão, até o próximo vídeo, valeu, falou!